Em homenagem do Bradesco, a instituição do Pichero. Em homenagem do Bradesco, a instituição do Pichero. Senhoras e senhores, boa noite. Tive o grande prazer de conhecer o Paulo Sesso quando assumiu a Pichero em 2002. E tivemos a grande oportunidade de levar para as faculdades de Pichero muitos alunos das indústrias através do convênio que assinamos naquela oportunidade.